Eu pedi para o pessoal deixar os microfones desligados, já estamos ao vivo. Muito boa tarde a todos e a todas que acompanham esta audiência pública da Comissão de Saúde. Quero cumprimentar todos os convidados, as convidadas, todos os catarinenses que acompanham esta reunião. Nós vivemos um grave momento na questão da saúde pública de Santa Catarina e no Brasil, face a esta pandemia que assola o mundo, o Estado e o Brasil também. E nós da Comissão de Saúde temos feito toda semana eventos, reuniões, buscando ações que possam minimizar esse gravíssimo problema que nós estamos vivendo. Amanhã mesmo, em nossa reunião, trataremos da questão dos medicamentos, que é outra grande preocupação nesse momento, a falta de medicamentos, a questão dos chamados kit intubação, problema dos leitos de UTI, a questão do ritmo da vacinação, que infelizmente é um ritmo ainda bastante lento, face à urgência e à necessidade da vacinação. Nós tivemos, na última semana, aprovação pela Assembleia Legislativa, de proposição que apresentei, inclusive, sobre a questão da normatização da compra de vacinas também pelo Estado, projeto esse que já foi sancionado, já é lei. Nós temos reafirmado que o ideal é que as vacinas venham do Programa Nacional de Imunização, da vacinação, mas esse ritmo está muito pequeno e nós precisamos acelerar isso. E os Estados precisam ser proativos e, nesse sentido, Santa Catarina também deve ser proativa e buscar acessar o quanto antes possível o maior número de vacinas, até porque, além das duas previstas agora, duas doses, com exceção da Janssen, da vacina da farmacêutica Janssen ligada a Johnson & Johnson, que é uma dose só, as demais exigem duas doses, mas já se fala em terceira dose. Portanto, nós temos que pensar e agir com muita rapidez, recuperar parte do tempo que foi perdido nesta questão de vacinas. Ao mesmo tempo, nós vivemos um momento gravíssimo em que só aumento de leitos de UTI já não está dando conta, porque, como foi dito, aí falta mão de obra, falta pessoas, faltam insumos, ou seja, a gente vive um momento gravíssimo da pandemia e isso tem preocupado a todos e tem sido alvo de ações e discussões diretas também nossas na Comissão de Saúde. E hoje temos na pauta esta audiência pública segurança e saúde no trabalho em empresas de abate e processamento de carnes e derivados. A audiência pública proposta pela deputada Luciana Carminati, aprovada por unanimidade dos membros da Comissão de Saúde e temos na nossa lista preliminar de convidados e se houver outros que não forem citados, eu peço que depois seja então feita a comunicação para que sejam anunciados, a presença do senhor Mauro Marques Miller, Auditor Fiscal do Trabalho, representando o Secretário Especial da Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, o senhor Bruno Bianco Leal. Temos o Procurador do MPT, doutor Sandro Sardá, que representa o Procurador-Geral do Trabalho, doutor Alberto Bastos Balazeiro. Temos a doutora Noêmia Garcia Porto, juíza do trabalho e também da Ana Matra. Ricardo Santin, presidente da ABPA, que é a Associação Brasileira de Proteína Animal. Também consultor da ABPA, Moacir Sirighelli. Mário César Aguiar, presidente da Fiesc, Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina. Carlos José Kurtz, diretor jurídico da Fiesc. Célio Elias, presidente da Federação Democrática dos Trabalhadores da Alimentação de Santa Catarina. Arthur Bueno de Camargo, diretor da Confederação Nacional dos Trabalhadores da Indústria da Alimentação e Afins. Nelson Morelli, presidente da Confederação Brasileira Democrática dos Trabalhadores na Indústria da Alimentação, da Centro Única dos Trabalhadores. Doutor Geraldo Iglesias da UITA, que é secretário-geral União Internacional da Associação de Trabalhadores na área de alimentos, agricultura, hotelaria, restaurantes, tabacos e afins. Doutor Roberto Ruiz, doutorando em Saúde Coletiva da Universidade Federal de Santa Catarina. Eu cumprimento a todos e a todas. Espero que desta reunião possa ter excelentes encaminhamentos a respeito dessa questão da segurança e saúde no trabalho em empresas de abate e processamento de carnes e derivados, setor fundamental, vital, não só para a Santa Catarina, mas para o mundo, a produção de alimentos, do qual, portanto, esse debate se reveste de um caráter mais importante ainda. Desejo uma boa reunião, um bom trabalho, uma boa audiência a todos, que possamos ser objetivos, proveitosos e com ótimos encaminhamentos. De minha parte, muito obrigado. E a partir desse momento, na condição de presidente da Comissão de Saúde, passo a coordenação dos trabalhos da senhora deputada Luciane Carminati, que foi a propositora dessa audiência pública e que, a partir de agora, assumirá a coordenação e dará todos os encaminhamentos, inclusive o encerramento final, quando chegar o momento. Muito obrigado, de minha parte, com a palavra, deputada Luciane Carminati. Nós estamos aqui no devido distanciamento, então, eu vou falar sem o uso de máscaras, porque dificulta muito. Boa tarde a todas e todos. Eu quero agradecer muito ao nosso colega, presidente da Comissão de Saúde, que prontamente acolheu, e agradecer também, deputado Sareta, a todos os membros da Comissão de Saúde que aprovaram este requerimento. Quero agradecer também o grande trabalho que o deputado Sareta vem fazendo à frente da Comissão de Saúde. Aliás, eu quero ousar começar aqui esta reunião dizendo que, graças ao Parlamento catarinense, ao Parlamento brasileiro, é que a gente conseguiu viabilizar tantos socorros a diferentes setores desse país. É o caso, por exemplo, do auxílio emergencial, que começou com uma prerrogativa do Parlamento Nacional. É o caso também da lei Aldir Blanc, que socorreu o setor cultural. É o caso também dos micro e pequenos empresários, que, numa reivindicação da sua Associação Nacional, levaram aos parlamentares. Nós gostaríamos, neste momento, que o governo brasileiro fosse mais proativo e tivesse feito uma gestão adequada da pandemia. Com certeza, nós poderíamos estar numa condição de maior cobertura das vacinas. Infelizmente, não é essa a realidade e nós não podemos começar esta audiência sem citar as mais de 300 mil mortes, que não podem virar números, que são pessoas, que têm famílias, que têm vida, que têm história, e, mais do que isso, mortes que poderiam ter sido evitadas. Então, feito esse preâmbulo, penso que esta audiência, que foi solicitada na figura do doutor Sandro Sardá, ela tem esse objetivo também. Nós acolhemos esta solicitação, inclusive porque, no ano passado, nós aprovamos, no âmbito do plenário da Assembleia Legislativa, uma moção, uma moção que foi a moção 2644, aprovando a contrariedade à medida provisória 927, que alterava um artigo da Constituição, da CLT, melhor dizendo, da consolidação das leis trabalhistas do trabalho. Então, naquele momento, fizemos aquela proposição, a medida provisória não entrou em vigor, não foi votada, e agora volta novamente o debate com relação à saúde e segurança dos trabalhadores em frigoríficos, em função da norma regulamentadora 36, que está em revisão pela Secretaria Especial da Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, e também em função do PL 2361, que tramita na Câmara Federal desde 2011, e que altera o artigo 253 da CLT. Esses PLs nos preocupam muito, essa tramitação nos preocupa muito, porque limita as pausas de recuperação do frio, para quem trabalha em temperaturas abaixo de 4 graus. E também, para quem atua entre o frio e o calor, essas paradas que estão garantidas em lei, o que afeta a grande maioria dos trabalhadores. Eu quero destacar que eu sou da região oeste de Santa Catarina, uma região de frigoríficos. Nós sabemos a importância, sim, que tem o setor da agroindústria, inclusive é o setor que hoje é responsável por recordes de arrecadação em nosso Estado. Sabemos a importância que tem... Estou dando eco, não é? Vocês estão me ouvindo? Tudo bem? Está dando um eco aqui, microfonia. Mas quero concluir dizendo, nesse primeiro momento, que não está em debate a importância desse setor. Esse setor é fundamental para a economia catarinense. Microfone aberto do plenário, está dando referência. Plenário, microfone aberto. Só um minuto. Tudo bem? Então, para eu terminar, não há nenhuma dúvida com relação à importância que tem esse setor e essa cadeia produtiva. Mas eu quero destacar que, em plena pandemia, há mais de um ano, os operários estão produzindo alimentos para o nosso Estado, para os nossos municípios e para o mundo. E, portanto, é muito justo que se considere a necessidade da proteção às suas vidas. A gente precisa, sim, produzir alimentos, crescer, desenvolver, mas com dignidade e com qualidade de vida. Então, desta forma, eu acolho a condução desta audiência. Peço que a gente se atenha ao tempo de cinco minutos, cada um e cada uma que fará a sua fala, a sua manifestação, e que, ao final, nós possamos dar um encaminhamento adequado e no nível do que Santa Catarina representa. Se Santa Catarina tem pleno emprego, se Santa Catarina tem tantos setores bem desenvolvidos, nós precisamos mostrar que aqui também se faz trabalho sério, que aqui também se protege os trabalhadores, que aqui, neste Estado, é possível crescer, desenvolver, gerar empregos com responsabilidade. Perdão. Obrigada, Arthur. Luciane, desculpe interromper. O que está acontecendo, tem dois são ligados aí no... Um que é o da chamada coordenação. Esse da coordenação precisa ficar desligado e você, quando falar, só liga o seu. Eu acho que aí vai resolver o problema do chiado. Mas nós lhe ouvimos apenas com o chiado. Precisa ligar esse seu aí e desligar o da coordenação. Aí, está ligado o seu agora, pelo menos acredito. Ok. Resolveu? Ok. Agora, desligar o da coordenação. Tem um... Não, o da coordenação é o que a senhora fala. O da coordenação é o que eu falo, Sareta. Está dando chiado agora? Está bom o som? Não. Tem, aparece dois ícones, um chamado coordenação SD aí. É o nosso som aqui, segundo a assessoria. Bom, vamos tentar trabalhar aqui. Ok. Tudo bem? Agora está melhor já. Ok. Bom, eu não vou repetir tudo o que eu falei, acho que já foi possível ouvir, certo? Então, dessa forma, eu agradeço. Também quero aqui aproveitar o momento para dizer que acho que não dá para não falar disso. Nós estamos em plena pandemia e nós temos turbulências políticas no Estado. Isso não é bom para ninguém, independente de quem sai, quem entra, não estou entrando aqui no mérito, mas penso que essa instabilidade é ruim e, mais do que nunca, o Parlamento, nesse momento, precisa ser protagonista, precisa dialogar e representar os interesses da sociedade. Então, é para isso que nós estamos aqui, o deputado Sareta coordena a Comissão de Saúde e eu coordeno a de Educação. Nós acabamos, inclusive, de aprovar uma audiência pública para tratar também da situação da pandemia nas escolas, que é uma situação gravíssima. Nós temos estados com as escolas todas fechadas. Aqui em Santa Catarina não é essa a realidade, mas a gente precisa acompanhar e ter uma posição firme, sempre em defesa da vida. Não há nada mais importante que a vida. E se nós tivéssemos, no ano passado, no Brasil, fechado contratos com as fabricantes, quem sabe hoje nós teríamos não uma condição de fecha e abre, mas uma condição de discutir uma cobertura e de termos uma cobertura vacinal maior, que é isso que garante, de fato, todas as atividades econômicas e sociais em andamento. Esse é o meu entendimento. O debate não é se fecha ou se abre. O debate é por que não se fez vacina no tempo certo. E é a vacina que garante a normalidade. É a vacina que garante. E, por isso, o empenho também dos parlamentares catarinenses e dos prefeitos. Inclusive, hoje eu soube que a FECAM tem mais uma reunião para tratar, nesse momento, da compra da vacina Sputnik, representando mais de 240 prefeitos preocupados com isso. Bom, feito toda essa introdução, eu quero ressaltar a dinâmica desta audiência. Nós teremos a fala das autoridades, convidadas e representantes, por cinco minutos. Quando faltar um minuto, eu vou erguer uma folha. Vocês, por favor, olhem para a câmera. Não fechem a câmera para não olhar, mas olhem para a câmera, para que vocês saibam que a gente vai cortar o tempo. Se nós não cortarmos, não dá para ouvir todo mundo. Então, cinco minutos. Depois, se tivermos parlamentares presentes, também nós vamos abrir. E o debate, dez minutos, debate e encaminhamentos finais, dez e dez minutos, até o teto de vinte minutos entre debate e encaminhamentos. Portanto, iniciando agora, nós queremos terminar num teto máximo de quatro e trinta horas. Ok? Dezesseis e trinta. Então, eu já inicio as falas com Mauro Marques Miller, que é auditor fiscal do trabalho da Subsecretaria de Inspeção do Trabalho, neste ato representando o secretário especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, o senhor Bruno Bianco Leal. Boa tarde, boa tarde a todos. E cumprimentando a deputada Luciane Carminati, gostaria de cumprimentar a todos que participam desta audiência pública. Temos na mesa, já, digamos assim, velhos conhecidos, né? Dessa discussão a respeito do setor de frigoríficos, desde a representação dos trabalhadores, Ministério Público, o nosso representante também, assessor da BPA, Moacir, e assim por diante. Então, temos já bastante conhecimento, nos encontrado muito, né? Nos últimos anos, discutindo esse tema da saúde e segurança no setor frigorífico. Eu não poderia deixar de fazer uma menção. Eu acho que os ilustres deputados e deputada que me antecederam, né? Falaram bastante do contexto da pandemia de Covid, e eu não poderia deixar de registrar, né? Realmente, em relação a essa situação, né? Muito triste que a gente vive. O falecimento da nossa colega, que nos acompanhou, da Fundacentro, nos acompanhou em inúmeras forças-tarefas e fiscalizações em frigoríficos aqui no Rio Grande do Sul. Nos acompanhou também, junto na Comissão Nacional Tripartite Temática da NR36, que foi a companheira de trabalho, né? Muito aguerrida, né? E sempre sabedora, né? E atenta às suas atribuições, muito zelosa como servidora pública, né? Que foi essa colega Maria Mutilo. Eu gostaria de mencionar o nome dela, porque realmente foi uma perda para essa pandemia da Covid muito lastimável, né? E que representa aí todo esse momento difícil que a gente tem vivido, né? Lembro dela também porque ela é daqui de Porto Alegre, eu sou de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, né? Estou vivendo aqui nesse momento e o momento é muito ruim, né? Ela foi e procurou atendimento em um hospital, já estava com 80% dos pulmões comprometidos e teve que ficar com oxigênio na emergência, esperando uma vaga na UTI. e na sequência foi entubada na própria emergência, quer dizer, uma série de passos aí que não foi possível mais resgatar, né? Manter aí a nossa colega. Então, só queria fazer esse registro. Realmente é um momento muito triste para nós, né? E na sequência, nós partindo para o tema desta audiência pública, né? Que é um pouco fora do contexto, né? Desse momento, né? Tem a ver, mas a discussão que está se pautando nesse momento é principalmente em relação à revisão da norma regulamentadora número 36. Então, em primeiro lugar, é preciso entender que nós falamos dessa revisão normativa a partir de um processo de reestruturação de todo o edifício normativo, vamos dizer assim, né? De segurança e saúde no trabalho. E esse processo de reestruturação, ele é coordenado pela Comissão Tripartite Paritária Permanente, que é chamada CTPP, que tem a participação da representação dos órgãos de governo, em especial comandada pela Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, dentro dela pela Secretaria de Trabalho e também pela Subsecretaria de Inspeção do Trabalho, da qual eu participo. E juntamente com as representações de governo, nós temos as representações das centrais sindicais dos trabalhadores, das maiores centrais em nível nacional e das confederações dos empregadores. Então, temos aí todas as partes representadas nesse processo de discussão, em atendimento especialmente à Convenção nº 155 da OIT, da qual o Brasil é signatário. ou seja, de qualquer alteração nas normas, nas medidas de prevenção a respeito da segurança e da saúde no trabalho, devem ser discutidas de forma tripartite. Então, esse é o primeiro ponto importante a ser destacado. E essa comissão que comanda esse processo de revisão normativa iniciou um processo de reestruturação em 2019. E aí é importante falar, eu falei de revisão da estrutura do edifício normativo, se começou um processo de revisão bastante longo e profundo, no sentido de que se iniciou a revisão das normas gerais e estruturantes, que é a NR1, a respeito das disposições gerais, que trouxe uma grande novidade em termos de gestão da segurança e saúde no meio ambiente do trabalho, com o gerenciamento dos riscos ocupacionais. E aqui cabe um parênteses, esse gerenciamento integrado, essa integração entre os diversos riscos, medidas de proteção, providências, enfim, tudo que a empresa deveria colocar em funcionamento em termos de medidas de prevenção no meio ambiente, essa gestão integrada já estava prevista na NR36. A NR36 se antecipou até a essa alteração da NR1. Mas tivemos a alteração da NR1, foi uma alteração bastante profunda, com o gerenciamento de riscos ocupacionais, a alteração da NR7, a respeito do programa de controle médico ocupacional, saúde ocupacional, a alteração da NR9, também do antigo PPRA, a respeito dos riscos ambientais, e também tivemos a discussão da NR17, a respeito de ergonomia, que tem um grande impacto também em relação ao setor frigorífico, a NR36, mas que ainda não foi publicada. A sua discussão foi praticamente finalizada na CTPP, nessa comissão, e estará retornando para a agenda de maio, para mais uma vez concluir a sua discussão, e então ser realizada a sua publicação. Esse é o horizonte de trabalho. Mas também foram já revisadas outras normas importantes, como a NR12, a respeito de máquinas e equipamentos, a NR18, o setor de construção civil, a NR24, a respeito das condições de conforto, no meio ambiente de trabalho, e condições de higiene, e são todas normas gerais, com exceção da NR12, que é uma norma especial, e a NR18, que é uma norma setorial, já revisada, mas as outras têm repercussão nas demais normas. Então, essas alterações, elas precisam ser harmonizadas com as demais normas. Então, o processo de revisão da NR36, é preciso fazer esse histórico, para que se entenda, ele nasce nesse momento, ou seja, a própria CTPP, olhando, feita a revisão dessas normas gerais, olhando para as demais NRs, ela identificou que era necessário, realizar esse alinhamento, essa harmonização, com essas normas já revisadas. Junto com esse princípio de harmonização, também foi estabelecido, como horizonte, que, ao revisar essas normas, se pudesse verificar, o que é possível simplificar, em termos de obrigações, e o que é possível desburocratizar, sempre no sentido de facilitar o cumprimento da norma. Mas, importante que se ressalte, mantendo o mesmo nível de proteção em segurança e saúde no trabalho. Então, o objetivo do processo de revisão não é, de maneira nenhuma, diminuir o nível de proteção que já se tem, não é diminuir medidas já previstas nas normas, não, é permitir essa atualização, essa revisão, de forma harmonizada, então, com gerenciamento de riscos ocupacionais, e também, já que a norma vai ser revisada, com alguma atualização tecnológica, que exista, nós temos, muitas vezes, ocorrem mudanças, no contexto do mundo do trabalho, e evoluções tecnológicas, em que é possível, se avançar, se melhorar, a própria redação da norma. Então, são questões que estão envolvidas aí, nessa revisão. Terminando, Mauro Marques, você não olha para mim, está espertinho. Está certo. Mas, essa introdução é importante, para entender, de onde nasce, esse processo de revisão, e o calendário de revisão, ele foi definido, pela própria CTPP. Então, ainda no ano passado, essa comissão, que coordena esse processo, estabeleceu, esse calendário, para este ano, com a participação, dos empregadores, e dos trabalhadores, e a primeira etapa, desse processo, e aí, é importante que se diga, e eu acho que nós temos, exemplos históricos disso, sempre vai se buscar, a participação, das representações, dos empregadores, e dos trabalhadores. Eu lembro, que mesmo depois, da NR36 publicada, quando nós tínhamos, aquele trabalho da CTPP, que era a comissão, que acompanhava, nós fizemos reuniões, em Minas Gerais, fizemos reuniões, em Goiás, em São Paulo, justamente, para poder, estar mais próximo, da realidade, de aplicação, e de implementação, da norma. E uma das primeiras etapas, que se fez, agora, no início do ano, foi uma tomada, de subsídios, tomada, uma consulta pública, para tomada, de subsídios, a respeito, do problema regulatório, existente, em relação, a NR36. Então, houve muita participação, foram 30 dias, em que qualquer pessoa, qualquer cidadão, poderia dar a sua sugestão, nessa etapa preliminar, a revisão da norma. Ou seja, nós buscamos sugestões, e avaliações, de qualquer cidadão, de qualquer entidade, a respeito, de que problemas, ele verificava, em relação, a NR36, e também, suas sugestões, de alternativas, de soluções, para essas questões. Então, recebemos, foram 30 dias, no primeiro momento, renovados, por mais 30 dias, de participação, aberta, participação, de qualquer cidadão, onde tivemos, 333 contribuições, e 41 participantes. Em 12 questões, que foram feitas, tivemos, uma baixa participação, em relação, aos problemas, mas, bastante sugestões, que estão sendo avaliadas, pela equipe técnica, de governo, e que serão, aproveitadas, em todo o processo, de revisão. Cabe destacar, para concluir, que o estado, com maior número, de contribuições, foi Santa Catarina, com 177 contribuições, seguido, pelo estado de São Paulo, com 57 contribuições. Então, acho, bem simbólico, que o estado, que mais contribuiu, também, para essa tomada, de subsídios, com essa consulta pública, também tenha sido o estado, que iniciou, eu falo iniciou, porque eu acho que é muito salutar, esse processo de audiências públicas, de diálogo, de discussões, a respeito de qualquer tema, de qualquer ponto, ligado, a segurança e saúde, no trabalho. Para início, era isso, muito obrigado. Ok. Quero agradecer, então, a fala do Mauro Marques, e eu passo a palavra, já, para o doutor Sandro Eduardo Sardá, procurador do trabalho, neste ato, representando o procurador-geral do trabalho do MPT, senhor Alberto Bastos Balazeiro. Sandro Sardá, contigo a palavra, fique à vontade. O som estava um pouquinho baixo, deputada, mas deu para compreender. Boa tarde a todos e a todas, em nome do Ministério Público do Trabalho, eu gostaria de, sinceramente, parabenizar a excelentíssima deputada Luciane Carminati, o excelentíssimo deputado Neu de Sareta, proponentes desta audiência pública, e ao fazê-lo saudar os ilustres participantes deste importante evento. Estamos vivenciando, em razão da pandemia de Covid, o maior colapso da saúde pública e, possivelmente, a maior crise sanitária da história do país, com uma média móvel de 2.500 mortes ao dia e com a possibilidade de chegarmos a 500 mil óbitos. Lamentavelmente, o Brasil corre mais um risco, o de, possivelmente, entrar para a história como o primeiro e único país que, estando no pico e no epicentro mundial da pandemia, ao invés de ampliar a proteção à saúde em frigoríficos, caminha para a supressão das pausas previstas no artigo 253 da CLT, objeto do projeto de lei 3.263 barra 11, que está na pauta de votação no dia de amanhã na comissão de trabalho. Os frigoríficos empregam cerca de 530 mil pessoas no Brasil e cerca de 85 mil no estado de Santa Catarina e, apesar dos avanços obtidos nos últimos oito anos quanto à melhoria das condições de trabalho, ainda figuram como a atividade industrial que mais geram acidentes do trabalho e doenças ocupacionais. Em cada um dos anos de 2007 a 2019 é esse o cenário. Em cada um desses anos os frigoríficos foram a atividade industrial que mais geraram acidentes e doenças ocupacionais. segundo os dados do anuário de acidentes do trabalho da Previdência Social. Em apenas oito meses foram necessários expedirmos duas notas técnicas sobre a matéria. A primeira em julho de 2020 em face à medida provisória 927 e a segunda ainda este mês em face da tramitação do referido do PL. Essa Casa Legislativa por proposição da deputada Luciane Carmilatti aprovou em julho de 2020 uma munção contra a alteração do artigo 253 ressaltando abre aspas ser inadmissível que se aproveitem deste momento doloroso e altamente nocivo à saúde de todos e todos para aprofundar ainda mais a retirada de direitos trabalhistas. A aprovação do PL 3263 barra 11 resultaria que somente os empregados de setores com temperaturas inferiores a 4 graus ou que movimentem temperaturas com variação variações de 10 graus entre os ambientes teriam direito à pausa térmica. Isso equivale a dizer que mais de 95% dos empregados em frigoríficos não teriam mais qualquer tipo de descanso térmico. Teríamos o seguinte cenário mesmo com a manutenção das pausas da NR36 empregadas dentre as quais gestantes poderiam trabalhar até 10 horas diárias em ambientes com temperaturas de 4,5 graus sem absolutamente nenhum tipo de intervalo da recuperação ou frio. Tal cenário lamentavelmente já é conhecido de todos nós e remonta a 2007 quando o Canadá exigia em seus contratos comerciais mantidos com os frigoríficos brasileiros temperaturas inferiores a 10 graus. estudos apontam que em um frigorífico de aves cerca de 66,4% dos trabalhadores apresentaram temperaturas inferiores a 15 graus nas mãos nos dedos das mãos quando deveriam ser no mínimo no mínimo superiores a 24 graus. Exposições inferiores a 15 graus só poderiam ocorrer ocasionalmente pois a destreza a força e a coordenação são afetadas gerando dor e aumento de acidentes. Em frigoríficos de suínos 66% dos trabalhadores sentiam frios nas mãos e em outro frigorífico de aves a maioria dos trabalhadores vestia três luvas e 61% sentiam frio nas mãos. pesquisas recentes apontam que não houve diferença entre a sensação de frio nas mãos direita e esquerda verificando-se que a maioria dos trabalhadores percebia ambas as mãos geladas e frias. É esse o panorama atual e a solução então aparentemente seria retirar as pausas de recuperação térmica. A ACGH sugere que ambientes com temperaturas inferiores a 4 graus são necessariamente insalubres mas evidente evidentemente que em ambientes com temperaturas superiores a 4 graus os fatores de risco como o frio devem ser devidamente analisados. Os frigoríficos fazem monitoramento diário e constante da temperatura dos produtos e dos ambientes mas são extremamente raros aqueles que avaliam as temperaturas corporais dos trabalhadores ou entrevistam os empregados sobre a sensação de frio sendo que as vestimentas atualmente utilizadas em frigoríficos estão longe das adequadas. Sem sombra de dúvidas a aprovação do PL ou a redução de qualquer patamar assegurado na NR36 que ambos os marcos regulatórios formam um subsistema de defesa da saúde das trabalhadoras em frigoríficos nos levará à explosão de doenças ocupacionais e acidentes do trabalho e retornaremos a observar uma legião de lesionados como restou consignado em decisão liminar prolatada pela juíza Desirredor Nellis em ação civil pública ajuizada pelo MPT no lojínco ano de 2007. Também verificaremos elevadíssimos aumentos de ações trabalhistas sobre doenças ocupacionais e sobre o pagamento de adicionais de salubridade. Após a aprovação da súmula 432 perdão 438 e da NR36 em 2013 tivemos uma redução substancial de acidentes de trabalho e doenças ocupacionais. Muitas empresas avançaram na implementação de pausas adequação do ritmo proteção de máquinas e equipamentos e na implementação de medidas adequadas de deslocamento de cargas e recentemente diversas empresas frigoríficas adotaram medidas de proteção à covid-19. É fundamental que esse esforço das empresas seja reconhecido. Muitas empresas têm a clareza que a NR36 se constitui um equilíbrio sensível que as beneficia e assegura a saúde de seus empregados e que não deveria ser alterada. A NR foi uma construção coletiva fruto de amplo debate. Não foram acolhidos, por exemplo, a redução do tempo de exposição para 7 horas e 20 de ar em frigoríficos e o distanciamento mínimo de um metro e meio o que no atual quadro da pandemia seriam medidas muito efetivas para bloquear as transmissões. Outras empresas lamentavelmente têm buscado a redução de gastos em detrimento da saúde dos trabalhadores. A história do trabalho em frigoríficos já demonstrou a capacidade limitada de autorregulação das empresas deste setor, tornando-se fundamental marcos regulatórios adequados, dentre os quais a manutenção deste subsistema composto pelo artigo 253 e da NR36. O documentário Carne e Osso, produzido em 2011 pela Repórter Brasil, com apoio da Anamatra e da MPT, traz um fiel relato do trabalho em frigoríficos. Diante do PL 3263-11 e de possíveis alterações na NR36, o seguinte dilema se impõe. Seria o Carne e Osso um registro histórico ou o cenário futuro das relações de trabalho nos frigoríficos brasileiros? para encerrar, eu trago um retrato de 2007 nesta CP ajuizada pelo Ministério Público do Trabalho, de onde extraio textualmente os seguintes depoimentos de trabalhadoras. Eles deveriam melhorar a temperatura, que está frio demais. faz aguentar na sala de cortes. Aqui é frigorífico, mas nós não somos pinguins. Pode botar três meias, mas o pé continua congelado e as mãos estão ficando dormentes que não se sentem os dedos. Está muito frio, está um inferno. temos que reduzir o ritmo de trabalho, porque nós não somos robôs, somos seres humanos. Estou abaixo de remédio, já estou dopada de tanto tomar remédio para dor, me ajudem. Estamos sendo torturados dentro da empresa, fecha aspas. São relatos muito tristes e de muito sofrimento nas relações de trabalho. mas ainda se faz necessário lembrá-los. É fundamental lembrar a história para não repeti-la. Lembrar para não repetir é um imperativo ético, político, cultural e constitucional em defesa da vida e do trabalho decente. Muito obrigado. Obrigada, doutor Sandro. Eu passo nesse momento a palavra para a doutora Noêmia Garcia. Oi? É uma questão de ordem. Eu não estou te ouvindo. Será que é o som? Não sei se os demais estão ouvindo, mas está muito baixo o seu som. Está muito baixinho. Está baixo o som? Melhorou, melhorou. Oi? O som está baixo? Agora melhorou. Agora melhorou. Oi? Melhorou? Sim, agora sim. Ok, então. Obrigado. Obrigada pela menção. Eu chamo, então, a doutora Noêmia Garcia Porto, juíza do trabalho da Associação Nacional de Magistrados da Justiça do Trabalho, Ana Matra. Doutora Noêmia, Vossa Excelência com a palavra. Uma boa tarde para todos e para todas. Eu sou, como disse a deputada Noêmia Porto, juíza do trabalho e presidente da Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho, a Ana Matra, entidade que hoje representa quase 4 mil magistradas e magistrados do trabalho em todas as unidades da Federação Brasileira e em todos os níveis da carreira laboral trabalhista. Eu gostaria, em primeiro lugar, de louvar a iniciativa da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, cumprimentando muito especialmente a deputada Luciane Carminati, que nos apresentou, que nos acompanha aqui nessa audiência. De fato, deputada, discutiu o trabalho em frigoríficos. Há muito tempo deixou de ser um problema confinado em determinada empresa ou em determinado município ou mesmo em determinado estado da federação. Tornou-se, eu não tenho dúvida nenhuma, deputada, uma questão nacional. A banalização do sofrimento ocasionado pelas condições de trabalho que no Brasil são ofertadas nos frigoríficos já ganhou, como todos nós sabemos, manchetes internacionais. Menciono apenas a título de exemplo a reportagem do New York Times, um dos maiores jornais e mais influentes do mundo, em abril do ano passado, destacando a interdição de frigoríficos. Mas, mais do que esse fato em si, o que impressionava e impressionou na abordagem internacional foi a constatação do descaso que gerava a contaminação de trabalhadores e suas famílias em razão da proliferação do novo coronavírus. Tudo isso a indicar o grave problema de saúde e de segurança ambiental ausentes até a data de hoje nesse segmento econômico. evidentemente o que se começa a refletir é se a produção econômica brasileira observa patamares de sustentabilidade e quando se fala em sustentabilidade isso inclui necessariamente a sustentabilidade ambiental trabalhista. Como a senhora muito bem anunciou, deputada, a indústria frigorífica brasileira que conquistou o mercado internacional e é por isso que chama a atenção inclusive da mídia internacional é e precisa ser vista como um orgulho nacional, como um orgulho do país. Isso é inegável, claro. O Estado e sociedade, tanto o Estado como nós cidadãos e cidadãs temos todo o interesse na manutenção e no aperfeiçoamento desse segmento econômico que atualmente no Brasil gera muitos empregos formais e possui uma cadeia produtiva bastante longa. Além disso, é inegável a contribuição do setor econômico para a arrecadação propiciada pelas empresas e que é muito importante no que diz respeito ao fundo de participação dos municípios. Agora, para a fiscalização do trabalho, para os trabalhadores, para as trabalhadoras, para os sindicatos, para o Ministério Público do Trabalho, cujo procurador doutor Sandro me antecedeu aqui, e para o Poder Judiciário Trabalhista, também uma outra faceta aparece e essa faceta não pode ser desprezada. Qual faceta? A de um setor econômico que desenvolvendo as suas atividades está deixando um rastro de trabalhadores doentes. Há, até hoje, uma conta que não fecha como mencionado naquele documentário Carne e Osso. Qual conta que não fecha? As empresas produzem mais doentes do que a cobertura propiciada pela arrecadação de valores pagos a título de seguro social. E essa é uma questão importante. Nesse cenário, o advento da norma regulamentadora número 36 há alguns anos atrás pode não ter resolvido, não pode não ter resolvido ao menos de uma vez por todas as complexas questões envolvidas no trabalho em frigoríficos. Trabalho esse com movimentos repetitivos, controle rígido das pausas para descanso, estabelecimento de metas de produtividade numérica, problemas de assédio moral, dentre outros. mas sem dúvida nenhuma a NR36 a observância da NR36 como um parâmetro mínimo, parâmetro mínimo não é máximo, é um parâmetro mínimo de segurança ambiental contribuiu nesses últimos anos para diminuir o número de doenças e de acidentes. Além disso, a NR36 ela conferiu a fiscalização do trabalho no Brasil parâmetros juridicamente mais seguros para o desenvolvimento das tarefas de prevenção e de orientação. Segurança jurídica que é transmitida inclusive para o poder judiciário trabalhista quando necessita avaliar os casos que nos chegam cotidianamente. Ocorre, prezados participantes dessa audiência pública, que sem apontar para soluções que possam amenizar ou ao menos tentar resolver a situação do equilíbrio entre produção econômica e produção econômica sustentável inclusive na perspectiva do respeito aos direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras, agora nós temos isso, ou seja, a tramitação no Congresso Nacional do PL 2363 com vários apensos PL de 2011 que aguarda a deliberação para os próximos dias na Comissão de Trabalho, de Administração e de Serviço Público. A proposta desse PL de redução de pausas para descanso dos trabalhadores e das trabalhadoras em frigoríficos já tentou ser emplacada no ano passado. Ela tentou ser emplacada pela via da medida provisória número 927. medida provisória que veio a propósito a caducar e caducou exatamente por não representar consenso dos diversos segmentos políticos em torno das suas previsões. Naquela ocasião, deputada, ainda que em plena pandemia com todas as dificuldades que isso representou, houve forte reação da sociedade civil, denunciando-se justamente que o seu conteúdo em nada, em nada contribuía para a melhoria da condição social e do trabalho do setor frigorífico, apenas agravando um quadro que já é dos mais desalentadores. O estudo realizado pelo Ministério Público do Trabalho, que conta com apoio, sim, da magistratura do trabalho, revela que o retrocesso representado pelo PL significaria, na prática, a supressão de pausas térmicas para nada mais, nada menos do que 95% das trabalhadoras e dos trabalhadores em frigoríficos. Isso, senhores e senhoras, é inaceitável. Em termos jurídicos, a Constituição do Brasil, ela assegura, ela promete aos trabalhadores urbanos e rurais o direito à redução dos riscos inerentes ao trabalho por meio de normas de saúde, higiene e segurança. A Constituição garante seguro contra acidente do trabalho a cargo do empregador. Em termos constitucionais, meus caros participantes, o meio ambiente, como bem essencial, a sadia qualidade de vida, está como patamar de direito fundamental. Indo para a conclusão, não quero ultrapassar demais o meu tempo, eu quero dizer que atacar as pausas legalmente previstas e os avanços que ainda não são suficientes, mas foram os avanços possíveis previstos na NR36, seria de fato assumir que o compromisso é com retrocesso e não com avanço. E no Brasil de hoje, se clama por respeito à saúde e à vida das pessoas. Desse modo, a Anamatra, como entidade nacional efetivamente representativa da magistratura trabalhista, tem compromisso com as discussões públicas e transparentes que visem a incrementar e incrementar as normas de produção jurídica em favor de um ambiente do trabalho sustentável e, por isso, a Anamatra é contrária à aprovação do projeto e aos retrocessos no que dizem respeito à NR36. Muito obrigada por me ouvirem, eu agradeço a possibilidade de participação e fico à disposição para todo e qualquer debate que se faça necessário. Obrigada, doutora Noêmia, agradeço pela sua intervenção. Passamos a palavra agora ao Marcelo Medina Osório, diretor de Relações Institucionais da Associação Brasileira de Proteína Animal ABPA, se é assim que eu li corretamente a sigla, Marcelo. Perfeito, deputada. Boa tarde a todos e aproveito já em seu nome, em nome do deputado Sareta, cumprimento os demais colegas aqui presentes nessa importante comissão e reunião na audiência pública. Peço desculpas pela não presença do nosso presidente Ricardo Santinho, pois ele já tinha assumido um outro compromisso, mas a gente está aqui representando o nosso setor e a Associação Brasileira de Proteína Animal. Lamentamos a falta das entidades locais, sindicais e a CAVE, acho que contribuiriam muito nessa discussão e nesse processo. Mas gostaria, escutando as falas dos meus antecessores aqui, eu gostaria muito de destacar que essa pauta é prioritária para a BPA, é prioritária para os nossos associados e que nós fizemos aí um trabalho árduo, muito democrático de consulta a todos os associados, a todas as entidades para coletar os subsídios ao que o doutor Mauro recém colocou e fizemos a nossa contribuição de forma bem robusta dentro do prazo que, se não me engano, era 28 de fevereiro. Quero dividir aqui o nosso tempo com o nosso consultor trabalhista, doutor Moacir Serighelli, para que ele traga mais detalhes desse processo. Entretanto, antes de finalizar aqui e passar a palavra para ele, eu gostaria de destacar que, diferentemente do que foi dito aqui sobre a precariedade do trabalho no setor frigorífico, a gente entende que o setor frigorífico tem sido pioneiro na proteção, na segurança, na saúde dos seus trabalhadores. E eu gostaria de trazer aqui um exemplo que foi um protocolo que nós fizemos com o apoio do Einstein, um protocolo muito robusto e que foi assinado, digamos assim, pelos três órgãos, os três ministérios que nos regulam. e isso eu posso lhes garantir que foi um pioneirismo. Então, nós temos aí, e aí eu estranho muito essa demonização do setor quando a gente escuta, por outro lado, um reconhecimento muito forte, principalmente dos órgãos aqui que nos regulam, que semanalmente nos dão os parabéns pela melhoria nos nossos índices, pelos cuidados das nossas indústrias, pelos investimentos que vêm sendo feitos. Então, nós temos uma diferença neste entendimento. Quero destacar também que este notório reconhecimento, por exemplo, desses protocolos rígidos de segurança, nós temos um reconhecimento lá fora como o único país de fato, a China reconhece isso, os Estados Unidos, que desenvolveu um protocolo robusto com o aval dos três ministérios que o regulam. De qualquer maneira, a gente está aberto e, obviamente, à disposição para contribuir nessa discussão. O foco é o mesmo e eu aproveito, antes de passar a palavra para o doutor Moacir, eu aproveito para pedir a ajuda de todos aqui presentes, deputado. Em seu nome, eu gostaria de passar para todos, o Ministério Público, o Poder Judiciário. nós estamos insistindo já há vários meses junto ao governo federal para que o nosso grupo de trabalhadores entrem no grupo prioritário da vacinação e que sejam acoplados no plano nacional de imunização. E a indústria quer financiar isso, a gente já está mobilizado, a gente só não pode competir com o governo, mas a gente já está se mobilizando para fazer as compras, mas gostaríamos muito nesse objetivo comum que todos aqui têm na segurança e na saúde dos nossos trabalhadores em que a gente conseguisse incluí-los no plano nacional de imunização. E assim a indústria poderia, digamos assim, comprar quando for autorizado pelo governo as vacinas e a gente poder oferecer isso como uma segurança a mais para os nossos trabalhadores. Então, gostaria de finalizar aqui passando a palavra para o Moacir para entrar, digamos, no aspecto mais técnico da nossa colaboração com relação aos subsídios aí da NR36. Obrigado. Obrigado, Marcelo, deputado Neugu, deputada Luciane, agradecemos aí o convite que nos foi formulado. Eu só quero fazer um pequeno parêntese aqui na cidade onde eu estou, neste momento está tendo uma chuva torrencial, então os senhores poderão ouvir aí um barulho talvez um tanto quanto estranho, espero poder concluir a minha fala. Bem, as pessoas que nos antecederam, cada qual com sua opinião, o que é válido, afinal de contas vivemos num país num Estado democrático de direito, queria fazer aqui uma ressalva quando nós voltarmos, voltando à questão do enfrentamento das questões de segurança e saúde do trabalho, Santa Catarina fui pioneiro, lembro-me dessa história, em 2003 ainda não tínhamos o conceito da construção de uma norma regulamentadora, mas tínhamos aqui no Estado de Santa Catarina iniciativas para fazermos frente à questão das doenças que acometiam a questão da indústria frigorífica. É inegável, minha própria BPA e eu como profissional da área de segurança, como engenheiro que sou, a gente sabe que enfrentamos problemas, nós não negamos essa situação, todavia é inegável o esforço que o segmento empreendeu e alcançou nos últimos anos, então a gente gostaria de dizer, se ainda não alcançamos a magnitude daquilo que nós queríamos, evoluímos muito. Com todo o respeito do doutor Sandro, nós não somos hoje o setor industrial que mais adoece, que mais gera acidente no trabalho, nós temos provas disso, os dados estatísticos do FAP, por exemplo, divulgado pela Previdência Social, mostram que nós saímos de uma posição precária, sem dúvidas, lá no ano de 2007, 2008, quando ocupávamos a posição 25 e hoje ocupamos a posição 171. Isso está no fator acidentário de prevenção. Quando falamos em números reais, também é importante a gente fazer agrupamentos dos diversos quinais, a gente tem observado que somos agrupados frigoríficos de aves, suínos, que possuímos subclasses diferentes, formando um grande grupo. Isso não está errado, admitimos isso. Porém, é importante que se faça isso também com todos os demais setores, com a indústria da construção civil, com a questão do transporte, com a questão, enfim, de todos os outros segmentos. Acho que aí seria uma questão justa. Mas, respeito à sua decisão, doutor Sandro, são opiniões, mas a gente gostaria de ressaltar que nós evoluímos nisso. Então, acho que é importante olhar os números de uma forma proporcionalizada, compatível com os números de trabalhadores. Então, feito essa ressalva, mas respeito à sua decisão, doutor, não é que uma questão de contrapor à sua fala, até porque o senhor deve ter suas razões. Essa é para a gente ter uma abrangência mais específica. Gostaria também de ressaltar que nós estamos vivendo, hoje, proposto pela Secretaria Especial do Trabalho, a fase de aviso de tomada pública de subsídios para instruir a revisão da INR 36. A BPA, quando se manifestou, como bem foi colocado pelo meu antecessor Marcelo, Mauro Mir, também fez essa abordagem muito bem clara, nós estamos apenas tomando, o governo, aliás, tomou apenas informações para criar subsídios. Nós não estamos falando do processo de revisão das ENRs. Então, falar de outros assuntos específicos da ENR, nós não temos essas informações. Isso é uma segunda fase que certamente haverá de vir. Qual é o nosso compromisso? Como entidade da BPA, e falo aqui, em nome do presidente, Santinho, com o qual conversamos hoje. Nós não queremos, e não está no nosso radar, regredir nas questões que produzimos até então em termos de segurança e saúde do trabalho. O avanço conquistado é uma premissa que queremos manter. Queremos sim atualizar, queremos sim simplificar a ENR36, queremos sim harmonizar. Premissas essas que me parece que estão em plena consonância com o que o governo está, com o que o governo federal tem colocado. Então, eu gostaria apenas de finalizar isso, garantindo que em nome da BPA estamos aqui justamente para fazer como fizemos lá no início das questões que envolviam toda a problemática de acidentes e doenças no trabalho. Assim como, há um ano atrás, lembro-me que vivíamos uma situação bastante caótica em relação ao estado de calamidade pública, em relação à pandemia, quando os frigoríficos realmente enfrentavam problemas. Mas queremos aqui deixar registrado que soubemos e dê-los uma resposta bastante exemplar de tal forma que hoje, até usamos dizer em muitas localidades que às vezes o frigorífico é um local mais seguro do que a própria cidade. Então, sabemos os nossos compromissos, sabemos que isso é importante, reconhecemos os nossos desafios que tínhamos no passado, mas também não podemos negar o esforço que o segmento empreendeu até então e certamente não haveremos emitir esforços para que isso continue. Obrigado. e nós colocamos à disposição. Obrigada, Moacir Serighelli, consultor trabalhista da Associação Brasileira de Proteína Animal, a BPA. E eu passo a palavra agora ao doutor Mário César Aguiar, presidente da Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina, Fiesc. Doutor Mário, está conosco aqui. Boa tarde a todos. Eu queria cumprimentar a nossa Assembleia Legislativa pela discussão de relevantes assuntos que afetam em Santa Catarina, cumprimentar o deputado Neulis Sareta, cumprimentar a deputada Luciane Cardinati, que muito bem colocou a relevância no setor do agronegócio para a economia de Santa Catarina, mas também falou da necessária regulamentação da legislação que assegura a segurança dos trabalhadores. queria enfatizar que em Santa Catarina há uma boa relação da parte laboral com a parte de empregadores, isso fica evidenciado, deputada, em que nós somos um Estado em que o nosso piso regional é negociado entre as partes envolvidas, numa relação bastante harmônica e eu acho que isso deve ser o princípio de toda a discussão. Por isso, eu queria comentar que essas questões técnicas, elas devem ser realizadas com as partes envolvidas e aí eu me alinho muito ao que o Mauro Marques Miller colocou sobre a comissão tripartite. Nós entendemos que as normas, elas devem ser modernizadas, devem ser discutidas e me parece que, como o Mauro Marques colocou, essa comissão teria a maior das competências para discutir tão relevante assunto. Então, também fiquei feliz com o relato do engenheiro Moacir que mostra que houve um ganho bastante sensível na segurança dos trabalhadores. Eu acho que são discussões desse nível e com a comissão tripartite é que nós podemos chegar a números que possam nos orgulhar de sermos uma indústria competente, mas sermos uma indústria extremamente segura que respeite os nossos trabalhadores. Eu acho que esse é o objetivo de todos nós e esse é o princípio que a Federação das Indústrias defende, notadamente nesse período bastante difícil porque passa toda a sociedade brasileira em que nós tivemos uma participação muito forte aqui na elaboração dos protocolos de segurança e entendemos que a defesa da saúde dos nossos colaboradores da sociedade catarinense é a nossa maior obrigação, mas defendemos que a manutenção da atividade econômica ela é extremamente importante para deixar a sociedade a níveis de segurança, a níveis de uma sociedade bem profícua. Então eu queria só cumprimentar novamente pela iniciativa e colocar a Federação das Indústrias da Catarina à disposição de todos os senhores. Obrigado pela participação. Obrigada, Mário César Aguiar. Passa a palavra agora então ao Carlos José Kurtz, diretor jurídico e institucional da Fiesc. Muito boa tarde a todos. Eu também na pessoa da deputada Luciane Carminati e do presidente Márcio César Aguiar queria cumprimentar a todos os participantes dessa importante reunião realizada pela Assembleia Legislativa. Na linha e na esteira do que disse o nosso presidente Mário, sei que além da oportunidade de discutir a importância da saúde e segurança, especialmente de respeito à Covid nos frigoríficos, é uma oportunidade também de dizer que os frigoríficos e a área de proteína animal é um orgulho para todo o nosso estado de Santa Catarina. não só pelo desenvolvimento econômico que gera pelo estado, pelos impostos, mas principalmente pela geração de empregos e pela atividade social que desenvolve. Não há como imaginar o estado de Santa Catarina sem a produção de suínos, de aves, de pecuária, enfim, no caso aqui, os nossos frigoríficos. Temos também aqui, como disse o presidente Mário, na conta de que muitos esforços são feitos para perfeiçoar todos os trabalhos que são feitos dentro dos frigoríficos. se não chegamos no ideal, o esforço é muito grande e os relatos que nós temos aqui na Federação das Indústrias são de que, em muitos casos, como disse até o Moacir, é mais seguro no frigorífico do que, às vezes, nas próprias, nas cidades e nos convíves sociais com certeza. Então, na linha e na esteira do diálogo que a gente entende como o mecanismo mais adequado para solucionar esses conflitos, como disse o presidente Mário, principalmente da CTPP, nós aqui da Federação temos tradição em sediar diálogos principalmente com a representação de trabalhadores, há mais, como disse o presidente, há mais de 10 anos que negociamos aqui o piso regional e é o único Estado do Brasil a fazer, todos os outros que detêm essa regração fazem por outro tipo de situação que não é de negociação coletiva direta entre trabalhadores e empregados, então a gente fica aqui à disposição para poder contribuir na certeza de que proteger a vida e os trabalhadores é o fundamental, mas essa discussão tem que ser feita com bom senso, com razoabilidade e tendo bem noção da importância que tem os frigoríficos e a área produtiva nessa questão aqui no Estado de Santa Catarina e como disse a presidente Anamata, não só em Santa Catarina, a importância dos frigoríficos hoje para toda a economia e para toda a sociedade brasileira. Essa é a nossa contribuição que estamos à disposição também. Obrigada, Carlos José Kurtz e agora eu passo a palavra então ao Célio Elias que é presidente da Federação Democrática dos Trabalhadores da Alimentação no Estado de Santa Catarina. Boa tarde a todos, gostaria de cumprimentar a deputada Luciana Carminati e o deputado Sareta por essa oportunidade que nós estamos tendo e discutir e debater na Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina a questão da relação do capital e trabalho dentro dos frigoríficos. Senhores, estamos em cima de uma fala do colega Moacir, que eu quero mandar um abraço que a gente já fez muitos debates a nível nacional em vários cantos desse país e o Moacir foi muito feliz e ele disse que a indústria frigorífica ela melhorou em muito de 2005, 2007, principalmente depois de 2013 porque isso é fruto da NR36, certo? Isso é fruto de a gente manter o artigo 253 da CLT. Então, por isso que nesse momento que nós estamos vivendo, certo? Um momento de pandemia onde o setor frigorífico do Brasil foi um dos setores que mais adoeceu trabalhadores pela contaminação do Covid e não estou dizendo que é dentro do frigorífico que eles se contaminaram, mas pelo o grande volume de trabalhadores que é necessário para efetuarem a produção e processamento de carne no Brasil, ele por si só ele já é um gerador de contaminação por esse número e do espaço muito retido dentro principalmente das salas de portes onde a questão também do ar artificial do ritmo de trabalho da aglomeração desses trabalhadores. Discutir discutir mudança ou qualquer artigo da NR36 nesse momento de pandemia é lamentável para nós trabalhadores. Quero dizer que a maioria dos senhores estão dentro de uma sala confortável com ar-condicionado. Nós que estamos na ponta a gente vivencia e que muitos argumentos que foram usados aqui principalmente pela classe patronal pela BPA que é eu fico triste quando a JBS a BRF a Minerva a Marfrig a Aurora não vem para o debate usa a BPA para que ela venha para o debate. O mundo o mundo se cansou de no tempo antes da NR36 ter o tempero da carne brasileira o sacrifício do trabalhador brasileiro. O mundo se cansou de ter o tempero o sangue do trabalhador brasileiro e também a mutilação que foi muito constante até os anos 2013 de lá para cá com as pausas a gente conseguiu diminuir. Isso são informações que eu trago para os senhores e senhoras demonstrando que a gente está na ponta. Nós estamos aqui com um sindicato que fica praticamente a 500 metros das unidades da JBS aqui no nosso município que eu estou falando de Porquilinha no sul do estado de Santa Catarina. Nós percebemos senhores e senhoras que a NR36 as pausas da NR36 as pausas do artigo 253 sim trouxe uma geração de melhor saúde para esses trabalhadores. Nós não podemos regredir e quando falam e aí falarem muito de harmonização da NR36 com as outras NR a NR36 senhores e senhoras é uma NR específica do setor frigorífico que foi tratado numa comissão tripartite. Nós não podemos falar em harmonização nesse momento de pandemia em alto aonde os hospitais estão sem UTI e os cemitérios cada vez mais ampliando as suas bases com corpos humanos. Nós não podemos mais brincar com a vida desses trabalhadores. Nós temos que pedir a suspensão imediata desse debate da NR36. Nós temos que pedir a suspensão imediata do PL 2363 de 2011 na Comissão do Trabalho na Câmara dos Deputados Federais. Senhores, não é momento para a gente discutir mudanças ou alteração ou harmonização da NR36. É momento da gente discutir a humanização nas linhas dos trabalhos. Nós, trabalhadores de frigoríficos, estamos cansados de perder mutilação de trabalhadores nossos. Nós temos cansado de saber que essa intenção de revisão da NR36 é sim para trazer mais agravamento na saúde dos trabalhadores. Então, nós não podemos e peço aos senhores a compreensão que estou falando aqui por milhares, mais de 100 mil trabalhadores somente no estado de Santa Catarina em torno de quase 600 a 700 mil no país todo. Esse não é momento, senhores. Governo Federal, Associações de Empresários, CNI, a BPA, JBS, Marfrig, BRF, a Aurora e todas as outras que vêm aí que estão capitaneadas pela BPA. Não é momento de nós discutirmos qualquer debate da NR36. Não é momento de a gente discutir o PL 2363 barra 2011. Nós não podemos mexer nas pausas que foi as pausas que trouxe uma estabilidade à saúde desses trabalhadores. nós tivemos sim, de 2013 para cá, companheiro Moacir, um decréscimo muito forte do número de trabalhadores lesionados. A reclamação de membros superiores desses trabalhadores praticamente a gente quase que zerou. Certo? Então, é por isso que esse não é um momento de nós, trabalhadores, governo e em classe empresarial, de discutir qualquer norma referente aos frigoríficos brasileiros. nós estamos considerados uma categoria essencial para o país, mas foi essa categoria essencial que agravou e muito o número de trabalhadores acometidos pela Covid-19, porque as condições desta produção ela exige a mão de obra em grandes aglomerações. Então, por isso, vamos deixar essa pandemia passar. Nós estamos com medo, nós estamos com medo de morrer, nós estamos com medo de ser contaminados. Entendam isso. queremos o melhor para esse setor. Sabemos que o Brasil depende muito da agroindústria, que o mercado externo nós temos a melhor carne de qualidade do mundo, mas essa carne não podemos retornar aos anos antes de 2013 que tinha o tempero do sangue do trabalhador brasileiro, que tinha a mutilação do trabalhador brasileiro. É isso que nós estamos pedindo aos senhores e às senhoras. Vamos deixar essa pandemia passar. Vamos suspender esse debate sobre a NR36. Vamos suspender esse debate do PL 2363-2011 que trata das pausas térmicas, porque as pausas, senhores, as pausas é o ingrediente principal para os trabalhadores. A ida ao banheiro quando o trabalhador necessita que o seu organismo precisa, antes de 2013, os trabalhadores eram proibidos. Nós tivemos casos aqui na nossa região de trabalhadores fazerem as suas necessidades fisiológicas dentro dos frigoríficos, porque não tinham autodomia de ir a hora que o seu corpo precisava. E a NR36 garantiu isso. A NR36 garantiu os assentos para que o trabalhador pudesse repousar toda a sua musculação, o seu braço, o seu membro superior. Então, eu só peço aos senhores, tenham clemência e vamos discutir esse debate da NR36, suspendemos esse debate nesse momento. Vamos deixar essa pandemia, vamos buscar a vacinação. Eu concordo com a pessoa que falou pela BPA, nós temos que vacinar os trabalhadores em frigorífico urgentemente, assim como toda a população brasileira. É isso que nós temos que focar e não focar em cima de uma revisão que se trata de harmonização. Não queremos harmonização, nós queremos humanização nas linhas de produção frigorífica. É isso que os trabalhadores querem. E é isso que a gente tem a intenção de cada vez melhorar a qualidade do produto brasileiro que é processado nas linhas frigoríficas. Sabemos muito bem que lá no início da NR36, a classe patronal, todas as entidades patronais que deveriam, falavam que os frigoríficos, que esse setor ia gastar 7 bilhões para atender a NR36. E hoje chegamos à conclusão, junto com eles, que o setor ganhou, ganhou na qualidade, ganhou no abceteísmo porque menos trabalhadores foram fazer tratamento médio, menos trabalhadores usaram o dinheiro das empresas para pagar suas consultas. O Estado ganhou porque foi menos trabalhador mutilado sendo pago pela Previdência Social. Então é isso que a gente está pedindo. E já quero deixar aqui, deputada Luciana Carminati e ao deputado Sareta, deixar registrado nessa audiência pública a nossa solicitação de que seja encaminhado um ofício à Secretaria Especial do Trabalho do Governo Federal que suspenda nesse momento todo o debate da NR36 e também que seja encaminhado à Comissão de Trabalho na Câmara dos Deputados Federais, talvez ao presidente do Congresso Nacional, uma solicitação para que seja suspenso todo o debate do PL 2363 barra 2011. É isso que nós queremos. nós queremos ser tratados como seres humanos e deixo esse pedido de socorro dos trabalhadores em frigorífico a todos nós que estamos discutindo. A BPA, a CNI, a todas as entidades patronais de frigorífico que entendam nós queremos trabalhar, mas trabalhar com segurança. Nós queremos produzir a melhor carne do mundo que é a nossa no Brasil, mas essa carne não pode ter o tempero do suor do trabalhador, não pode ter o sangue do trabalhador brasileiro como era e como ocorria antes de 2013. Nós queremos humanização na linha de produção dos frigoríficos e esse debate tem que ser suspeço nesse momento, porque os cemitérios estão sendo ampliados, as UTIs estão cheias e nós não queremos que companheiros nossos, companheiras, usem uma UTI que não tem condição de ser usada porque nós não temos mais leite. Nós não queremos que mais companheiros nossos, companheiras, sejam enterrados nas covas abertas que estão abrindo pelo Brasil afora. Esse é um desabafo que eu faço nesse momento, representando os trabalhadores de Santa Catarina e também quero mandar um abraço para o Miguel Padilha, nosso companheiro que também está solidário a CNA, a CNTA, a CONTAC e a UITA. Nós precisamos ter humanização nas linhas de produção. Nós não queremos ir para o exterior denunciar que a carne brasileira tem o tempero do sangue do trabalhador brasileiro, tem pedaços de dedos, pedaços de vidas que estão embutidas no tempero da carne brasileira. Nós queremos ir para o exterior dizer que nós produzimos a melhor carne do Brasil, a melhor carne do mundo e com humanização das linhas de trabalho, que a NR36 sim trouxe uma melhor qualidade à saúde dos trabalhadores e das trabalhadoras. A NR36 trouxe sim a diminuição das mutilações que ocorriam até 2013, como o próprio Moacir colocou que de 2009 a 2010 que era o momento que a gente começava a discutir a NR36. Então, por isso, senhores, nós estamos no caminho errado, nós temos que humanizar as linhas de produção e temos que suspender, temos que pedir ao Ministério, à Secretaria Especial do Trabalho, nós temos que pedir às empresas que vocês representam, a BPA, a CNI, a Fiesc, vamos suspender esse debate, vamos primeiro tratar a saúde dos trabalhadores na pandemia, vamos tratar sim, unir forças para que os trabalhadores sejam vacinados o mais rápido possível. Deputada Luciana Carminati, meu muito obrigado, deputado Sareta, meu muito obrigado e a todos vocês que estão com a gente. Vamos unir forças, suspender o debate da NR36, vamos suspender o debate do PL 2363 barra 2011 e deixo como registro uma solicitação que essa audiência pública encaminhe o ofício à Secretaria Especial para suspender a Secretaria Especial do Trabalho, para suspender qualquer debate da NR36 nesse momento e também a Comissão de Trabalho na Câmara dos Deputados Federais para suspender o debate do 2363 barra 2011, porque as pausas é a vida do trabalhador na linha de produção dos frigoríficos brasileiros. As pausas é o alimento e o tempero que vai na carne produzida no Brasil. Muito obrigado e uma boa tarde a todos vocês. Obrigada, Célio Elias. Quero também aqui justificar a ausência do deputado Fabiano que fez o registro em função de viagem a Florianópolis. Amanhã temos sessão e não temos mais voos de Chapecó a Florianópolis. Essa também é uma pauta nossa. Eu passo a palavra agora então ao Arthur Bueno de Camargo diretor da Confederação Nacional dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação e Afins. Arthur, a palavra está contigo. Muito obrigado deputada Luciane. Boa tarde para todos, para todas que estão nesta reunião, nesta audiência pública com a gente e todos aqueles que estão acompanhando pelas redes sociais. Eu gostaria primeiramente de agradecer em nome da deputada Luciane por ter atendido esse pedido do Ministério Público do Trabalho em realizar essa audiência. Nós sabemos realmente do tempo escasso que a Assembleia Legislativa tem, mas arrumou realmente um tempo para poder debatermos esse assunto. Eu não tenho nenhuma dúvida e que este momento que nós estamos vivendo, um momento de calamidade pública, um momento de desespero da sociedade brasileira, aonde nós já perdemos mais de 300 mil vidas por esse Covid-19. São 300 mil famílias que perderam seus entes queridos e do qual eu quero estender a nossa solidariedade a todas essas famílias. Também eu entendo de que considerando que quando foi apresentado essa NR36 para uma revisão, havia realmente por parte de todos nós uma esperança de que nós estivéssemos nesse momento numa situação melhor dessa contaminação. Mas acontece que a situação se agravou e nós não estamos vendo uma luz no fundo do túnel a curto prazo ou a médio prazo de poder realmente pelo menos amenizar um pouco essa situação que nós estamos vivendo. eu ouvi atentamente todos que puderam realmente fazer as suas considerações e eu não vou ficar repetindo porque eu acredito que a doutora Noêmia da Anamatra fez uma exposição da valorização da NR36 da importância dela e também o doutor Sandro Sardar procurador do trabalho também fez uma exposição que deixou muito claro a importância da NR36 e aí eu vi representante o Marcelo e o Moacir da BPA como também o Mário presidente da Federação das Indústrias que fizeram suas considerações eu estou no movimento sinical já há mais de 40 anos todas as reuniões que a gente debate saúde de segurança dos trabalhadores é o unânime que nós precisamos realmente fazer a prevenção sempre e a meta sempre tem que ser zero acidente zero doenças ocupacionais e esta é a meta sempre que eu ouço seja representante dos trabalhadores das empresas ou do governo a questão a questão de debater uma revisão na NR36 o movimento sinical entende que não tem nenhum problema mas com o mínimo de consciência nós temos que ter nesse momento de que esse não é o momento não tem espaço para debater outra coisa a não ser a vida a vida dos trabalhadores a vida da sociedade que está realmente se perdendo nesse momento talvez nós pudéssemos aqui estar hoje discutindo alternativas discutindo protocolos mais seguro para os trabalhadores da alimentação especificamente para o setor de frigorífico porque eu acredito que a BPA e a Federação das Indústrias Santa Catarina tem conhecimento de que está aumentando o número de trabalhadores afastados em virtude realmente de ter aumentado o número de contaminação e isso pode ir ao caos então como que nós temos condições de discutir a questão realmente de uma revisão da NR36 se nós não temos condições de discutir com os trabalhadores nós vamos fazer uma discussão de fazer uma revisão ou adequar como quer que seja essa NR36 sem os interessados direto poder estar participando dessa discussão porque nós não temos condições de fazer uma assembleia com os trabalhadores porque vai causar aglomeração então eu acho que com o mínimo de bom senso tanto as representações dos trabalhadores quanto dos frigoríficos como também do governo e a própria assembleia legislativa eu acredito que nós podemos e devemos sim estarmos buscando um bom senso e prorrogando essa discussão para um momento realmente mais adequado por isso eu quero para não fugir do meu tempo aqui eu quero propor deputada de que nós possamos realmente estar fazendo tirando daqui desta audiência pública para que nós possamos fazer um encaminhamento dentro daquilo que o companheiro sério colocou de encaminharmos um documento para a secretaria do trabalho e previdência do ministério da economia pedindo que seja suspenso a pauta da revisão da NR36 e ao mesmo tempo encaminharmos também para o presidente da câmara dos deputados um encaminhamento de que seja neste momento arquivado o PL 2363 barra 2011 este é um pedido e eu acredito que todos realmente estão propícios a discutir mas no momento apropriado e não neste neste nós temos que discutir alternativa para garantir a vida dos trabalhadores e que nós possamos continuar produzindo com segurança e que possa continuar abastecendo o mercado nacional e internacional é esse o pedido que eu faço e mais uma vez deputada quero agradecer pelo convite e pela oportunidade grande abraço a todos obrigada Arthur eu passo a palavra ao Nelson Morelli presidente da confederação brasileira democrática dos trabalhadores nas indústrias da alimentação Nelson Morelli está conosco estou aqui boa tarde é um prazer é um prazer conhecê-la deputada meus parabéns para a senhora queria cumprimentar a todos e a todas que estão nessa audiência pública muito importante eu penso que os encaminhamentos já estão praticamente dados tanto que Arthur você sabe nós já há mais de um ano nós temos feito um trabalho de parceria CNTA contact com o aval da nossa UITA o companheiro Gerardo que tem assinado junto com a gente as nossas atuações e eu queria somente enfatizar uma coisa viu Arthur o Arthur chegou a essa essa conclusão de que nós devíamos suspender não é hora de debater é hora de cuidar da saúde e se proteger não é hora de debate então suspender o debate sobre a PL e sobre a NR é mais do que razoável né é uma coisa que a gente tem vamos defender isso de unhas presidentes tanto que eu já falei com o presidente da CUT né e ele vai inclusive tem uma reunião que ele está agendando o vice presidente da 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 câmara dos deputados para a gente tratar desse assunto né e nós temos sim é que fazer esse trabalho de fazer com que isso seja sustento né e eu que gostaria também de dizer agradecer né a todos os que participaram aqui as falas dos procuradores da companheira da Noêmia da Ana Matra né do Miller do Saida são pessoas que a gente conhece ao longo dos anos ao longo dos tempos que tem nos ajudado na construção dessa NR mas eu não poderia deixar de dizer mais uma vez da importância de um companheiro que se foi companheiro Ciderley Silva de Oliveira né nós tínhamos que olha tinha a norma não podia ser norma NR36 eu na minha avaliação a norma seria Ciderley Silva de Oliveira pela importância que esse companheiro teve nesse debate nessa discussão da norma eu acho que nós estamos aí com certeza num ponto dos encaminhamentos mas é mais do que é lógico Arthur que a gente fizesse esse encaminhamento que você perdeu uma noite de sono para pensar nisso né cara o Arthur perdeu uma noite de sono e chegou hoje com essa ideia que nós aplaudimos viu Arthur parabéns e obrigado viu pessoal obrigado Obrigada Nelson eu passo a palavra ao doutor Geraldo Iglesias secretário-geral da União Internacional das Associações de Trabalhadores em Alimentos Agricultura Hotelaria Restauração Tabaco e Afins UITA contigo a palavra Muito muito obrigado deputado deputada Caminati eu também quero cumprimentar o deputado Sareca e aos demais integrantes da da mesa hoje nesta audiência e dizer que para UITA organização que representa a todas os trabalhadores e trabalhadoras do setor agroindustrial a nível mundial é uma grande satisfação participar aqui com vocês no Brasil e no resto do mundo há uma crescente precarização das condições de trabalho uma radical eliminação dos direitos trabalhistas e uma perseguição sistemática contra os sindicatos e contra todos os indivíduos e organizações que pretenderem convir a maquinária brutal do neoliberalismo o estado bem feitor ficou arquivado no passado hoje o dom dominante impõe que o mundo só se salvará se as empresas forem salvas é assim de simples assim de perverso neste momento histórico o único que interessa é o bem-estar e a saúde das grandes empresas que ilumina o sistema pode morrer cem mil 200 mil 300 mil pessoas não interessa o que interessa e preocupa é a saúde do sistema financeiro das principais corporações um exemplo concreto entre as transnacionais que mais se engordaram no mundo inteiro está a JBS a maior empresa produtora de proteína animal alguém falou ao início da pandemia o Brasil não pode parar a JBS afirmou e continua afirmando que não pode parar pela pandemia do que a empresa JBS foi além no ano passado teve lucros históricos desde a sua fundação ao mesmo tempo em que suas exportações cresciam de maneira constante e a sua economia goçava de boa saúde a JBS se negava perreamente a entregar máscaras e equipamentos de trabalho adequados aos seus trabalhadores e trabalhadores por último temos que dizer o capitalismo em sua fase neoliberal incrementou as desigualdades e também o sofrimento no âmbito do trabalho e mata mais muito mais que a pandemia do coronavírus antes da chegada do covid 19 os surtos das leções por esforço repetitivo eram na pandemia global na indústria frigorífica a precariedade das condições de trabalho no frigorífico era uma pandemia global e são uma pandemia global é por isso as pessoas em muitos países preferem trabalhar na construção civil do que em frigoríficos é por isso no frigorífico dos Estados Unidos se fala espanhol os trabalhadores são mexicanos salvadoreños hondureños é por isso no frigorífico da Alemanha os trabalhadores e trabalhadoras são oriundos dos países pobres do leste europeu antes da NR36 no Brasil a rotatividade dos trabalhadores e trabalhadoras era altíssima porque ninguém aguanta o ritmo frenético ninguém aguanta o martírio do volume do trabalho o trabalho sem pausas Christopher de Jor em que atra e sicanalista francês assinala que diante da possibilidade de perder o emprego existe uma nova modalidade de sofrimento sofrer em silêncio e na solidão a construção da NR36 rompeu com esse fenômeno a luta sindical terminou com silêncio e disse basta a NR36 é patrimônio do movimento sindical internacional na defesa da NR36 a UITA suas 430 filiadas em 125 países que somam com seu maior compromisso de classe e solidariedade temos que terminar com essa história que a carne mais barata seja do trabalhador e trabalhadora muito obrigado obrigada doutor agora nós temos a última fala doutor Roberto Ruiz que é doutorando em saúde coletiva da Universidade Federal de Santa Catarina doutor Luiz sua manifestação Roberto Ruiz obrigado deputada cumprimentando a deputada e cumprimento a todas as autoridades aqui aliás temos os três poderes aqui representados aqui na audiência o executivo o legislativo que chamou e o judiciário e claro aí doutor Sandro me permita depois a gente discute sobre Montesquieu mas temos um outro poder não sei se o quarto que é o Ministério Público mas é um outro poder da República mas isso é uma coisa para uma outra discussão e quer falar? não é Ministério Público? enfim vamos lá doutor Roberto não só para esclarecer que o Ministério Público é um órgão autônomo não é poder da República o quarto poder possivelmente é a imprensa como se costuma dizer mas é o poder informal os três poderes são executivo legislativo e judiciário é um órgão autônomo não é poder da República abraço segue então Montesquieu sendo o clássico que ainda tem a sua validade e que bom que a imprensa é o quarto poder porque conforme o andamento da NR36 a gente vai precisar muito desse quarto poder para ajudar e para garantir a manutenção aqui dos direitos cumprimento aí as autoridades sindicais também pessoa do Gerardo Arthur e Morelli e também as autoridades empresariais que estão aqui estamos com a representação da Fiesc aqui com a presidência que nos honra com a sua presença e além da BPA e o doutor Macir também que já nos conhecemos de outros debates está aí Macir e o Marcelo Osório também da BPA bom eu vou fazer rapidamente só um um resumo de como que a gente chegou aqui porque a NR36 ela tem uma história longa e muito bem lembrou Morelli pontuou é provável que o nome oficial mesmo deveria ser o nome real Ciderley Silva de Oliveira porque ali em 2005 em 97 98 eu mesmo fui convidado através da UITA para participar com a contact de alguns seminários sobre Lerdort e em 2005 já o senador Paim fez o que a nossa brilhante deputada Luciane Carminati faz que é abrir o seu mandato em defesa das causas coletivas o senador Paim faz isso muito e fez e Arthur inclusive daí foi um grande articulador não é Arthur dessa audiência ali no Senado e desse movimento porque a ideia era criar uma lei não era uma norma era uma lei essa foi a primeira ideia e depois de dois anos e meio três anos o próprio senador Paim nos colocou sobre a dificuldade no parlamento e como que ali só sai coisas com muita negociação e como a correlação de forças naquele momento contra os trabalhadores estava muito pesada e aí então na sequência o Ciderley saiu com essa vamos fazer uma norma então e começou a procurar os membros do Ministério do Trabalho e vejam era um governo petista e na época nós tivemos muita resistência viu Mauro você que vai nos orientar que tem orientado muito bem tecnicamente e tivemos tanta resistência a ponto de quando a CTPP aprovou a discussão da NR36 foi numa segunda discussão porque numa primeira ela não passou não passou nós perdemos e foi quando então Ciderley conversou com o próprio presidente Lula e pediu a intervenção dele nesse movimento e aí depois alguns quase um ano depois depois de muita conversa nós conseguimos aprovar então que se criasse formalmente o grupo do qual eu tive a honra de participar indicado pelo Ciderley que criou a NR36 e tinha lá o Moacir também nos encontravam bastante e outros técnicos e atores sociais só para dizer isso porque em 2013 finalmente ela foi publicada e o detalhe é que a NR36 desde então já vem sendo revisada o Mauro ele é coordenador do subgrupo de máquinas que criou depois depois nós seguimos o debate 2015 2016 nós tivemos a publicação do anexo 2 e uma segunda revisão onde se criou de uma maneira muito competente e diga-se de passagem com auxílio e nós temos que fazer justiça dos dois técnicos que a JBS mandou e que a BRF mandou os dois engenheiros uma engenheira e um engenheiro que eram qualificadíssimos eu participei das primeiras reuniões da subcomissão de máquina e chegamos numa mudança que foi muito boa então a NR36 ela já vem sendo revisada já vem sendo aprimorada o receio aí para dizer um pouquinho para o Marcelo eu discordo de você Marcelo não é porque o Ministério Público cobra que tem que ser cumprida a lei que ele está demonizando o empresário o Ministério Público está fazendo o papel dele assim como o deputado está fazendo o papel dele ninguém está demonizando aqui frigorífico não eu não vejo isso de forma alguma e quero registrar meu protesto sobre essa fala meu caríssimo Marcelo de maneira respeitosa e democrática entendo que falar sobre insegurança jurídica e demonização de frigoríficos é fugir ao debate por quê? porque se há uma coisa que a NR36 trouxe foi segurança jurídica e este movimento que está se fazendo Marcelo e vou explicar para você inclusive para você Moacir aliás Moacir meu caro você é meu amigo mas não passe em frente a um frigorífico onde estiver ocorrendo uma assembleia e fale no microfone para trabalhadores que ali é o melhor lugar do mundo é mais protegido porque acho que os trabalhadores vão te contar o que é a realidade de um frigorífico ali meu caro é muito difícil é muito difícil e olha melhorou muito quando o doutor Sandro acho que falou ele fala nesse processo do que foi o frigorífico há 30 anos que eu trabalho com esse setor e a gente sabe como o frigorífico era terrível era terrível com a NR36 ele melhorou muito e esses dados que você traz Moacir só confirmam para nós que a NR36 não pode sofrer ataques os dados que você traz do NETEP mostrando como melhorou é para nós a melhor prova que se pode colocar de que nós temos que manter a NR36 e qual que é o nosso medo o nosso medo é o seguinte nós estamos vendo agora o ataque contra o artigo 253 mexendo no 253 já se quebram os pés da NR36 é isso que está acontecendo por isso o nosso receio então muito embora esse discurso e eu acho fantástico que parabenizo o seu discurso Moacir e Marcelo e nosso presidente da Fiesc aqui mas a nossa preocupação é de um capítulo chamado da realidade na realidade se atacarem as pausas da NR36 vai haver um rebaixamento do nível de saúde de segurança nos frigoríficos tremendo vão se aumentar muito mas muito os níveis de doenças de acidentes de trabalho e vejam o que foi a NR36 para quem não conhece o Célio deve ser me desculpe Célio deve ser um dos sindicalistas mais chatos aqui para pegar no pé de empresa e vejam o que o Célio falou que melhorou e vocês sabem todos nós sabemos que melhorou muito então sabotar a NR36 que eu espero que esteja muito longe disso seria na realidade jogar contra os próprios frigoríficos porque como vocês viram nas palavras do Gerardo se não se importam com a massa trabalhadora brasileira com o mercado interno brasileiro e aí alguém trouxe um dado aqui também que o volume das contribuições da previdência social eles não pagavam o tanto de aposentadorias e auxílios por incapacidade que o governo que a sociedade brasileira pagava portanto que se registre a sociedade brasileira subsidiava frigoríficos não é então a NR36 mudou deu um outro salto de paradigma nisso e por isso a nossa defesa intransigente dos benefícios que a NR36 trouxe eu sou médico e sou técnico não faço essa discussão política aí mas esse é nosso posicionamento porque é a favor da vida em defesa da vida e da saúde das pessoas para finalizar não tem como aliás se tu puder passar para nós esses estudos do NETEP eu estou solicitando para você que são dados públicos claro se você puder nos passar porque a bancada de trabalhadores vai usar o seu dado para defender a NR36 e aí para finalizar vou falar um pouquinho de pandemia para a gente finalizar estimado Marcelo Osório o movimento sindical olha só que coisa estamos com vocês sim estamos fechando junto na questão da pandemia e presidente da Fiesc também que aí já não é a BPA obviamente é do segmento e a Fiesc é de toda toda a economia geral de todo empresariado e para contar inclusive que aí a partir do sindicato de Forquilinhas do Célio Elias nós produzimos um parecer técnico que pela articulação do Célio a FECAM a Federação Catarinense dos Municípios discutiu este parecer e esta possibilidade de vacina tem que ser para todos nós queremos para todos agora tem que ter ordem de prioridade não dá para fazer o discurso vacina para todos e não vacina enfermeiro não é? nós sabemos temos que ter lá os grupos prioritários professores agora uma discussão como é que é professor é a prioridade nós temos que encarar esse debate e o setor sindical da alimentação encarou esse debate produziu um parecer técnico onde a gente entende que pelas características peculiares de frigorífico por estar no trabalho presencial é ético que os trabalhadores de frigorífico eles se insiram numa escada num momento anterior da vacinação tá? então inclusive estamos juntos nessa viu meu caríssimo e vamos porque eu vejo que é um pleito que vocês trazem que é a favor da vida que eu acho que é disso que vocês estão falando assim como o nome presidente da Fiesc também então para encerrar a gente está trazendo esta é uma visão na sociedade democrática ninguém é dono da verdade a verdade ou o mais próximo da realidade a gente se constrói constrói com essas iniciativas que a deputada Luciane Carminati teve a primeira do Brasil do deputado porque isso foi uma discussão aí que o Ministério Público trouxe o movimento sindical trouxe também e já está se organizando nós vamos ter na quarta a segunda do Brasil que vai ser no Paraná a terceira no dia 7 de abril no Rio Grande do Sul estamos tentando uma nacional daí e vai seguir com São Paulo Goiás Mato Grosso e outros então muito obrigado pelo espaço democrático obrigado pela oportunidade da gente dizer as nossas ideias colocar nossas ideias sofrer concordâncias e sofrer discordâncias também porque a democracia é bem isso e a partir da sequência do debate é que eu tenho certeza que a gente consegue chegar a uma posição mais madura obrigado obrigado doutor Roberto eu quero nesse momento propor um encaminhamento já são quase quatro horas e penso que se nós ficarmos mais três horas aqui discutindo as posições serão obviamente que as mesmas ilegítimas ilegítimas a partir do olhar de cada um obviamente então eu penso que essa audiência ela foi muito positiva muito produtiva no sentido de demarcar as questões de fundo eu acho que de uma forma geral o encaminhamento que eu gostaria de propor é uma audiência pública é para ouvir nós não vamos fazer um processo aqui de votação como presidente desta audiência como responsável pelo requerimento eu vou acolher eu tomo a liberdade de acolher as sugestões que foram aqui sugeridas obviamente que foram ditas pelas diferentes manifestações partindo do seguinte princípio o que se conquistou não se retrocede e partindo do seguinte princípio proteção à vida dos trabalhadores e nesse espírito do diálogo democrático no que se refere as mesas de discussão de negociação enfim que estão em curso partindo desse princípio o que se conquistou com a NR36 faz bem para os trabalhadores mas faz bem também para o setor produtivo que tem como horizonte a saúde do trabalhador então acho que nós não podemos trabalhar aqui demarcando território no sentido de que nós aceitamos a revisão da NR36 eu não aceito a revisão se for para rebaixar as conquistas que nós tivemos porque estas conquistas elas elevam o patamar do Brasil lá fora inclusive como nação mas elas garantem para quem produz esses alimentos uma qualidade de vida digna então eu quero poder propor esse encaminhamento de uma forma geral e nós acolhemos então essas sugestões após a produção das notas taquigráficas em ata que se transforma no documento oficial nós estaremos remetendo a todos e todas que aqui participaram desta audiência tudo bem podemos dar esse encaminhamento então desta forma eu quero agradecer imensamente a todos e todas aqui não quero ser romântica na análise porque a gente vive um processo de contradições enormes neste mundo capitalista mas eu quero dizer que o Brasil precisa compreender que este país pode sim ser um país justo mas equitativo para a sua população é possível fazer e é possível fazer sem que quem esteja no ápice da pirâmide não perca tanto como a gente já viu em anos anteriores que todo o setor produtivo ganhou muito nesse país mas os trabalhadores também precisam ganhar eu acho que esse é o grande desafio que está posto que está colocado e que eu oriento a minha atuação sempre responsável respeitosa no diálogo democrático mas entendendo que as condições objetivas de vida das pessoas precisam ser melhores quando eu visito a minha cidade e eu estava comentando aqui com os trabalhadores que estão comigo aqui com os servidores e a gente entra em casas de muitos operários Roberto e os operários me relatam dores imensas de madrugada perdendo sono penso que essa é uma responsabilidade toda nossa eu quero continuar comendo frango adoro a proteína animal mas eu quero que esta proteína animal seja produzida com trabalhadores bem cuidados e com empresários com este espírito acho que a fala do Dr. Mário César Aguiar foi nessa linha o espírito de que nossas empresas nossas indústrias precisam sim estabelecer parâmetros de qualidade de qualidade de vida porque todos nós ganhamos com isso desta forma eu quero encerrar a presente audiência pública agradecer a todos e todas e sempre colocar o parlamento catarinense à disposição de vocês muito obrigada tá bom